As festas do mar estão de volta à Baía de Cascais, de 16 a 25 de Agosto. Tão como sou, tão como sou, vou estar sempre aqui, haja o que eu ver. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos, faz-nos falta rezar. Ah, eu só quero ler da vida para te se levar, e o tempo para. Respirar, o que é de ser ou não ser, se é essa a questão, um verão, um simples verão. De 16 a 25 de Agosto, todos os caminhos vão dar às festas do mar.